Música Siga, Masque Show Categoria, Marcial de Acesso Município, Salvador Fundada em 22 do 6 de 2011 Presidente, Emerson Brito Regentes, Emerson Brito e Júlio Davi Dirigentes, Emerson Brito Marcos Ramos, Júlio Davi Emerson Carvalho Jônatas Santos, Maurício Santos Welson Santos Iuri Santos Jackson Ferreira e Alexandre Ferreira Orientador de linha de frente Juscelino Pereira Porta Cartel Jônatas Santos e Kevin Oliveira Coreógrafo Wellington Santos, Mó Maurício Santos Baliza Feminino Pamela Yasmin Baliza masculino Naldo Brito Repertório variado Agradecimento A Deus A Deus A Deus aos nossos alunos A nossa diretora Lourdes de Paula A Bahia A Bahia A Bahia Fanfara Infantamentos Aos nossos amigos e parceiros Professor Raimundinho João Carlos Barcelar Vereador Sabá E Augusto Reis Histórico Fundada em 2011 Como fanfala musical, a Masp Show vem crescendo e aperfeiçoando o seu trabalho com o intuito de educar e transformar jovens para um mundo melhor. E em 2017, a Masp Show fez a sua primeira participação no campeonato nacional de bandas e fanfarras no estado do Sergipe. Masp Show em julgamento! A Masp Show! 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 A Masp Show!